Não faça da vida uma ciência fria. A vida é uma arte, com aplicação prática de conhecimentos a fim de revelar a verdade, o belo, o amor e o bem. Não permita que a vida seja uma excursão diária sem objetivo. É preciso um propósito, um ideal. Costumo dizer que você precisa achar a sua lenda pessoal. Decida-se apreciar o conjunto de hábitos que estão produzindo o seu modo de viver. O grande filósofo Platão foi bem claro, é mais fácil evitar os maus hábitos do que extingui-los. Desculpe dizer, mas para uma vida mais plena, não há como ignorar o que precisamos ter. Bondade, virtude, amor, compaixão, justiça, moderação e temperança. Quase tudo o que falta nos relacionamentos humanos. E tem mais. Honestidade, piedade, cortesia, hospitalidade, generosidade e respeito. Tudo isto faz diferença. Reflita. Reflita muito sobre o que você acabou de ouvir. Além disso, ficar parado é um perigo. Mantenha-se sempre em movimento.